Oi gente, tudo bom? Tudo bem? Hoje o vídeo é sobre nossas futuras leituras. Então, a gente vai falar sobre as coisas que a gente vai ler nas próximas semanas, nos próximos meses. A gente trouxe alguns livros que a gente está afim de ler. Namorando. É. O meu primeiro livro, eu começo de... Começa, claro. É esse aqui que a gente recebeu da editora Leia. Então, obrigada, Leia. As cartas de Truman Capote. Um prazer fugaz. Eu adoro livros de cartas. Eu adoro livros de cartas. Já li alguns. E também pelas características do autor, do Truman, que tinha um olhar ácido, meio irônico sobre a sociedade. Eu acho que as cartas podem ser bem apimentadas e interessantes. Estou super afim de ler. É legal, né, carta? Você vai entrando no universo da pessoa mesmo. É muito bom. É, e é assim, tem as características da escrita de prós do autor. Mas também não é isso. Mas uma outra coisa, coisas prosaicas, assim. Ah, ontem fui tomar um café na Avenida Natal. Eu acho legal essa mistura, assim, de coisas banais, cotidianas. Sim. Com coisas mais sérias, enfim, pensamentos. E adoro. Legal, legal. Então, o próximo livro que eu vou ler é esse aqui, Seconds, que é uma graphic novel escrita pelo Brian Lee O'Malley, que foi quem escreveu e desenhou, né, ilustrou, o Scott Pilgrim. Eu adoro o Scott Pilgrim. O famoso do Scott Pilgrim. Eu amo, assim. É uma série que eu poderia ler pra sempre, assim. Eu acho muito delícia. É tipo, pra mim, uma das letras mais gostosas do mundo. Então, eu tenho certeza que vai ser muito legal, se eu não me engano. É a história de uma menina. Tipo, a protagonista é uma menina, o que muda um pouco, assim, né, o tom das coisas. Então, é isso. Eu tô bem animada. Espero que eu goste. Ele ainda não tem no Brasil. Aí, bom. Bem bonita a edição. Bem bonita, né? Bem bonita, né? É, aliás, eu nem cheguei a olhar. Ai, que gracinha. Que bonito, né? Muito? Muito bonito. Muito bonito, então. A história dessa menina. Vamos ver. E aí, Lee? O meu segundo é esse aqui, Sérgio Y. Vai à América, desse escritor Alexandre Vidal Porto, publicado pela Companhia das Letras, esse ano. E eu nunca li nada desse autor. Você já leu dele? Também não. Muito bonita a capa, assim. É? Bem bonita. Eu fiquei com vontade de ler, porque parece que tem uma discussão interessante sobre gênero e sobre sexualidade. Tá. Papéis femininos, masculinos, enfim, a procura por a sua identidade sexual, a descoberta da sexualidade. E eu li mais de uma resenha falando bem. Então, resolvi apostar, comprei. Tá aqui na minha lista de futuras leituras. Ótimo. Pra saber. Bom, depois desse, eu pensei em ler esse aqui. No Meu Peito Não Cabe Pássaros. Do Nuno Camarneiro, dessa coleção da Leia Leia, que mandou pra gente também, que é dos Novíssimos. É bem legal essa coleção. Que são escritores novos portugueses. E realmente, eu acho, parece bem interessante, assim. Vamos ver. Eu tô animada. É ótima a coleção, né? Eles têm vários outros títulos. Eu tô animada. Eu gosto muito de literatura portuguesa. Vamos ver. É, eu também. Os portugueses mandam bem. Outro livro que tá aqui, A História Secreta, da Dona Tati. Eu sei que o Pintacilgo, um monte de gente comentou, fez vídeo, fez resenha. Eu vou ler também o Pintacilgo, mas antes eu vou ler esse aqui. Porque antes dela lançar o Pintacilgo, eu já tinha comprado esse livro. E parece que é uma história que envolve sexo, drogas, rock and roll, numa universidade americana. Nossa. É. Sim. Diferente do Pintacilgo. Bem diferente do Pintacilgo. E que é muito bom também. É um livro premiado, da Dona Tati. Então eu falei, ah, tá todo mundo lendo Pintacilgo, eu vou ler primeiro esse aqui que eu já comprei e Pintacilgo fica pra depois. Ótimo. Então tá aqui o da Dona Tati, A História Secreta. Bom, então, gente, né? Eu trouxe Pintacilgo. A gente não combinou. A gente viu que a gente tava com os dois livros quando a gente já trouxe os livros. É, eu não tô aguentando. Eu preciso ler, tipo, todo mundo falou que é incrível. Eu preciso ler, eu não tô aguentando. Então, eu tô me segurando. Eu quero muito ler ainda esses dois primeiros, que são mais leves, porque agora eu tô lendo um super pesado. e aí eu vou pra esse e eu tô animada. Mas sabe que eles dividem opiniões, né? Tem muita gente que adorou, gente que falou, hum, não é tanto assim. Eu gosto. Livros polêmicos, eu gosto. Eu acho que vai ser bem interessante a leitura. Eu tô... E a capa é bem bonita também, né? Mas espero não me decepcionar. Você fala isso, espero não me decepcionar. Eu tô muito animada. E aí? Bom, o meu último livro, dando continuidade ao meu plano de ler biografias, eu vou ler a biografia do Ian Curtis, que foi o vocalista do Joy Division, que se suicidou aos 23 anos. Ah! Pesadíssimo. E o livro foi escrito pela Deborah Curtis, que foi a mulher do Ian Curtis. E aquele filme, o Control, não sei se vocês viram, foi baseado nesse livro. E também foi meio polêmico. Tem gente que... Eu não lembro exatamente qual era a polêmica. Se o filme não tinha feito jus ao livro, ou se o livro é meio complicado. Tem coisas que ela colocou aqui, que num ano, são de fato coisas assim que aconteceram. Eu não sei. Enfim, polêmica por polêmica, eu quero muito ler e eu li a Johnny Yoko, foi incrível. E eu quero ler mais biografias, assim, principalmente de figuras do rock. Ótimo. Bom, então pra finalizar o meu, né, depois de tudo isso, só depois de tudo isso, eu voltarei a Carl Olve em Um Outro Amor, que é óbvio que eu quero começar agora, mas eu tô me segurando, porque eu acho que eu preciso de um tempo entre um e um outro. Eles foram divididos e eu acho que eu preciso ainda pensar sobre o primeiro. Então eu tô dando esse tempo, me segurando e esse é um livro que eu pretendo ler, assim, provavelmente nas férias já. Eu deixei os dois do Carl Olve pra ler nas férias. Eu não li nem o primeiro, mas eu vou ler os dois direto nas férias. Agora, uma questão, tanto para a Denise, quanto para leitores de Carl Olve em geral. Vocês sabiam que em inglês só foi traduzido até o quarto volume? São seis volumes. É, bom, aqui também, né? E aqui, só eu, só os dois. Ou seja, como faz pessoas que amam o Carl Olve e que querem ler a saga inteira? Sim, tipo... Editora! Faça alguma coisa, né? Faça alguma coisa a respeito disso, traduz aos outros. É muito triste, por isso que eu também não quero ler agora, entendeu? Eu fico, e aí? Porque quando terminar, terminou. Não deu. Eu deixei pra ler nas férias. Tchau, gente, é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau.